Não me deixe só Não me deixe só Tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fatais, nós da minha voz Não me deixe só E meu destino é raio Eu não preciso que seja caro Quero gostos sinceros de amor Não me deixe mais Que eu gostei de ter Eu não sei Não vou mais querer Agora que sei Quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou feina, passou na cordeira Eu sou demais Sou bem, mas não me deixe só Tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Os fatais, nós da minha voz Não me deixe só Tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Os fatais, nós da minha voz Não me deixe só Não me deixe só Tenho medo do escuro E meu destino é raio Eu não sei Não me deixe só Não me deixe só Eu não sei Agora que sei que em dia mais vem Não me deixe só Eu saí na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Sou de paz, sou de paz Mas não me deixe só Tenho o cabelo no escuro Tenho o cabelo no escuro Sou pago no fogo Sou de paz Sou de paz